O Palácio Tiradentes foi palco do evento O Futuro é Ancestral, Back to Home, realizado no último sábado através da parceria entre The African Pride, a Secretaria Municipal de Cultura do Rio, o Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira e a ALERJ, e que contou com a presença da Majestade Imperial Ooni Iley Ife, rei de Ife na Nigéria e líder da cultura Yorubá. Ooni Adeyee Enitam Ogunsi é o 51º e atual Ooni de Ife e, desde que assumiu o trono em 2015, viajou por diversos países com o objetivo de aproximar das raízes africanas os afrodescendentes de várias partes do mundo. A solenidade foi presidida pela deputada Dani Balbi. É importante ressaltar a necessidade de aproximação do povo brasileiro com as suas origens, origens tradicionais. Ainda que essas origens tradicionais sejam fruto de uma diáspora forçada, de um povo que veio numa situação de escravização para trabalhar aqui no Brasil, a marca dessa cultura é muito significativa porque estabeleceu os paradigmas daquilo que a gente depois vai identificar como brasilidade. Durante a cerimônia foi entregue uma lei que reconhece oficialmente a cidade de Ife como cidade irmã do município do Rio. A lei fala também sobre uma cooperação e o intercâmbio entre as duas cidades em diferentes áreas, como cultural, social, científica, tecnológica e econômica. Nós temos uma comunidade vinda de África no Rio de Janeiro que é uma comunidade muito grande e nós sabemos que os costumes, as tradições, a religiosidade, a cultura são muito parecidas. Então o processo de irmanação entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Ife na África na Nigéria foi na verdade uma construção muito coletiva e que permite a gente expandir essa relação cultural, social, religiosa de costumes para enriquecer o Rio de Janeiro e também enriquecer a Nigéria e enriquecer a cidade de Ife. Também foi entregue pela The African Pride o prêmio Orgulho da África. Uma das contempladas com a homenagem foi a ex-deputada Mônica Francisco, que falou sobre a emoção desse reconhecimento. Receber esse certificado, esse reconhecimento de Orgulho da África, reconectando a nossa história com a nossa história ancestral, com Nigéria principalmente, de onde partiram tantos negros e negras sequestrados. E aqui para o Rio de Janeiro, o maior porto que recebeu escravizados de lá, sequestrados, especificamente da Nigéria, de toda aquela região, é uma noite de emoção, é um reconhecimento muito importante. O Baba Lorixá, pai Paulo de Oxalá, é pesquisador da cultura afro-brasileira e destacou a importância da vinda do rei Oni com o objetivo de estreitar os laços entre os dois países. O Oni e Fé é uma figura que, além de política, ele é também uma figura religiosa, muito importante para as tradições de matrizes africanas. E nesse momento em que o país é agraciado, em que um dia das religiões de matrizes africanas e nações de candomblé, e nós recebermos perto desse dia o Oni e Fé, para nós, além de uma honra, é uma bênção dos orixás. O Oni, a de Iêê e Nitã Ogum Si, disse que se sentiu revigorado ao pisar em solo brasileiro, mesmo após uma viagem que durou mais de 24 horas, por estar diante de um povo com o mesmo sangue e com as mesmas raízes. A majestade imperial já tinha visitado o Brasil em 2018, quando recebeu a maior comenda do estado, a medalha Tiradentes. Rei Oni de Iêê e Fé citou que a primeira visita foi proveitosa e rendeu bons frutos. Ele terminou a fala agradecendo o reconhecimento e disse que toda vez que é homenageado, honra também os seus ancestrais. A cerimônia terminou com uma apresentação ao rei de Fé feita pelo Afoxé, Omó e Fá. Música